E a cidade da Praia acolheu esta quinta-feira um fórum de microfinanças. Os participantes analisaram a transformação das instituições de microfinanças, pediram políticas para o setor e aproveitaram para lançar um repto ao Banco Central para que o negócio das microfinanças seja reconhecido como parte do sistema financeiro. Uma das principais dificuldades das instituições de microfinanças que apostam na inclusão financeira é o acesso ao financiamento. Especialistas reunidos na Praia no segundo fórum de microfinanças. O tema central do evento é a transformação das instituições de microfinanças e os desafios da economia digital no contexto da pandemia de Covid-19. Uma das grandes dificuldades das instituições de microfinanças que apostam na inclusão financeira é o acesso ao financiamento, já que têm de recorrer à banca tradicional, tornando bem mais difícil a sua missão. Queremos propor ao Banco de Cabo Verde que o setor seja efetivamente reconhecido como parte integrante do sistema financeiro do país, que as instituições possam ter acesso ou possam ter uma conta domiciliada no seu regulador, que possam também aceder a recursos disponibilizados, à semelhança do que acontece com a banca e que as políticas e medidas sejam ajustadas ao setor. A cooperação de Chamburguesa tem sido uma parceira desde a primeira hora e vai continuar com o seu engajamento nos próximos cinco anos. O governador do Banco de Cabo Verde reconhece a legitimidade da proposta das instituições de microfinanças, mas frisa que é preciso mudar a lei para ajudar no propósito fundamental de não deixar ninguém para trás, apostando-se na inclusão financeira de todos. Estamos a estudar formas de incluir na gestação os mecanismos para ver se é possível que o Banco Central financie diretamente as instituições de microfinanças, sendo elas, portanto, fazendo parte do sistema financeiro. E eu acredito que nós podemos chegar lá porque tem um impacto importante, sobretudo beneficiam as populações mais vulneráveis. Apesar das dificuldades, Cabo Verde tem dado passos seguros na governação digital. Por isso, o secretário de Estado da Economia Digital salienta a grande demanda dos serviços de internet banking e defende mais empoderamento e pertenência das instituições de microcrédito, assente numa forte estratégia digital. A digitalização dos negócios está a transformar as empresas e as principais medidas para a digitalização dos negócios passam por, primeiro que tudo, definir uma estratégia digital. Qual é que é a estratégia digital das instituições de microfinanças em Cabo Verde? Qual é que é a estratégia digital dos bancos comerciais em Cabo Verde? E fazendo uso desta tecnologia... O setor das microfinanças em debate na praia, a par dos desafios da economia digital em tempos de pandemia.